Então, agora você é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo com o diretor do filme Joaquim, que mostra o lado humano do mito do herói Tiradentes. E a gente conversou com o diretor Marcelo Gomes, que esteve em Teresina, convite do Douglas Machado e do Fernando Oliveira para uma sessão comentada, que por sinal foi um sucesso. Foi designado para uma missão no Sertão Proibido. O que importa é encontrar terras com ouro. Se for muito ouro, eu vou montar uma tropa para procurar por preta. Uma luz sobre o mito Tiradentes. Joaquim vai falar agora, a partir desse momento, com o diretor, que é o Marcelo Gomes, pernambucano, viu gente, formado em cinema em Bristol, Inglaterra. E premiadíssimo, né, tanto que o Joaquim disputou agora o Festival de Berlim, que é renomadíssimo, importante para a divulgação do cinema brasileiro, pernambucano como um todo. E eu quero saber que luz foi essa colocada do diretor sobre esse mito Tiradentes. Olha, eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a minha infância. Nos anos 70, quando eu abri o livro de história, eu olhava a imagem do Tiradentes e eu confundia ele com Jesus Cristo. Eu não sabia quem era Jesus Cristo e quem era Tiradentes. E eu acho que foi uma ideia, até talvez da ditadura militar, de mitificar esse personagem, transformar ele num semideus. E, na verdade, o que eu quero fazer com esse filme é desconstruir o mito e chegar no coração do homem comum, do Joaquim, antes dele se tornar Tiradentes, antes da Inconfidência Mineira. Esse Joaquim, protético, soldado da coroa portuguesa, e como ele muda de paradigma e ele vira um rebelde contra essa própria coroa portuguesa que ele trabalha. Então, por que ele mudou de paradigma político? Como esse Joaquim, um homem comum, viveu numa sociedade cruel, desumana, que escravizava os africanos, que exterminava os índios nativos. Como é que esse cara muda de paradigma? Como é que ele constrói a consciência política? Então, eu me afastei do mito, me aproximei do homem. Porque, na verdade, eu acho que esse é o meu pensamento sobre um herói. Eu acho que esse filme quer discutir a gênese do herói. Eu acho que o herói pode ser qualquer pessoa, qualquer homem comum brasileiro, pode decidir de tomar um ato heróico. Não é alguém que foi decidido pelos deuses, você vai ser o herói da pátria. Eu acho que qualquer pessoa pode decidir, a partir das circunstâncias, das experiências de vida, o que é que você faz com essas experiências. Tomar uma decisão e depois se torna uma decisão heróica. Marcelo, como foi adequar tudo isso à questão épica dos costumes, do período? É um trabalho de pesquisa muito grande, não é? Exato. Eu quero saber como é que foi essa movimentação na cidade pequena, mineira, toda essa equipe filmando. Vocês contaram com o apoio também da comunidade, dos institucionais. A gente, primeiro, foi um trabalho de pesquisa para desenvolver o roteiro. Eu fiz uma pesquisa na biografia do Joaquim, os biógrafos do Tiradentes, cada um com o seu ponto de vista sobre ele. Eu não queria entrar nesse mérito, eu queria só investigar o movimento de consciência política. Não existe nenhum dado histórico sobre como ele mudou de paradigma e de pensamento político. Então eu criei. E nessa minha invenção, eu acho que foram os índios, os africanos, os escravos e os mestiços que deram um pouco de consciência a ele, misturado com frustrações profissionais, que ele queria ser tenente e nunca conseguia. Aí, a partir daí, a gente foi para a Diamantina filmar. A gente fez uma longa pesquisa em textos que falavam como é que essas pessoas comiam, como é que elas andavam de cavalo, como é que elas faziam sexo, como é que elas iam para a igreja, como elas viajavam, como elas se relacionavam. Então, a partir desses textos, a gente trouxe essa crônica do Brasil colonial para o filme. Que é uma visão fantasiada, mas respeitando toda essa questão do período colonial. E querendo construir também uma poética do cotidiano. Como é que se construía? Como é que se fazia uma fogueira no século XVIII? Então tem um momento que eles começam a executar o fogo, porque a gente nunca vê nenhum filme. Você vê filmes históricos que têm muitas batalhas, tem muitos reis, muitas rainhas. Esse filme não tem nem batalha, nem reis, nem rainhas. Tem o homem. Tem as pessoas comuns, cheias de contradições, cheias de defeitos, de qualidades brasileiras comuns, vivendo o Brasil no século XVIII. E é muito curioso, porque as pessoas assistem o filme e falam para mim, nossa, eu não senti que estava no filme de época. E eu fico tão feliz com essa reação. Porque, às vezes, os filmes de época querem, parece, transformar esse passado no Museu do Serra. Intocável. Sem nenhuma relação com o presente. E sem nenhuma reflexão, sobretudo. Exatamente. Fica muito didática as coisas. Porque, senão, eu acho que essa sua linguagem, né, de leitura desse período todo, ajuda o brasileiro hoje a entender um pouco do que é a sua história. E essa obrigação do cinema, feito por gente jovem como você, é 50 anos, né? Exato. Tem muitos filmes no currículo, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que o que eu quis mostrar nesse filme é que o passado está dentro do presente, mais vivo do que nunca. Por isso que a câmera está viva, os personagens estão vivos, cheios de contradição. Nós não chegamos onde chegamos por acaso. Teve um passado que foi construído. E quanto mais a gente souber desse passado, melhor a gente vai entender o presente. E melhor também vamos construir um novo futuro. Então, eu acho que é a minha função, enquanto artista, enquanto cineasta, trazer a luz desse passado para fazer uma profunda reflexão sobre isso. E talvez a gente chegar com os melhores e não cometer os mesmos erros que o passado já cometeu. O filme já começou por cima, não é? Na seleção oficial do Festival de Berlim. Como é que está a divulgação no Brasil? Você está circulando junto com a divulgação do filme nesse período que tem tudo a ver, né? Tira o dente, 21 de abril. Não, estamos viajando pelo Brasil inteiro, divulgando o filme, mas não só isso, fazendo debates depois dessas ações. E acho que isso é importante. Isso é fundamental. Eu aprendo enquanto cineasta, aprendo enquanto brasileiro, aprendo enquanto ser humano cada vez que eu participo no debate. porque eu vejo como é que meu filme chega para as pessoas, como é que elas reagem, o que é que elas sentem. Porque tem uma coisa muito linda. O filme é do cineasta, até ele não for projetado. Quando ele é projetado, o filme é mais dele. O filme é do espectador. E aí o espectador faz dele o que quiser. Então tem pessoas que veem coisas que eu nunca imaginei e elas veem dentro do filme. Então é uma previsão... É um privilégio para a Teresina, né? Você incluir logo nessa semana especial de Tira Dentes, essa sessão comentada. E é um privilégio para mim estar em Teresina apresentando esse filme para o público daqui. Marcelo, eu amo cinema pernambucano, né? E vi filmes como Aquários, Tatuagem, o seu próprio, né? A Cine Maspirina e Urubus, que representou o Brasil no Festival de Cannes. Eu estou confundindo com o Berlim. Mas, detalhe, o que você acha desse perfil? O que está sendo produzido lá? Que linguagem se utiliza? Eu percebo que algumas produções o pernambucano é muito livre, né? Eu acho que é uma linguagem singular, é uma linguagem que tem uma personalidade, tem uma escritura, parece que, sabe? Tem uma identidade, algo que liga... Eu acho que o que liga é a liberdade. A liberdade de contar histórias, sem concessões, a liberdade de contar uma história onde não existe uma pressão de um produtor ou de um distribuidor dizendo como é que a história tem que ser contada, e um desejo de refletir sobre a cultura local, mas de um âmbito nacional e mundial. Então, são filmes locais, universais, livros, singulares e plurais. E eu fico muito feliz de estar participando. E retrato é uma história universal, né? A gente percebe, por exemplo, só ao redor, né? Uma história, um bairro, do Recife, mas que pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Exato. Como é que é o contato entre vocês? Como é que é essa comunicação? A gente sempre conversa, troca histórias. Se prestigiam? Se prestigiam. Eu agora estou trabalhando no roteiro do novo filme do Luírio Ferreira, já trabalhei no roteiro do filme do Paulo Caldas. Existem colaborações de roteiro, colaborações de ideias, assistem o primeiro corte, falam. Sempre existiu isso. O meu primeiro assistente, meu assistente de direção no Cinema As Pinhas do Búbio foi Gabriel Mascaro. Eu sempre converso com ele sobre cinema. Eu fui consultor do Boi Neon, que foi o filme dele. Então, sempre existe essa troca. E eu acho que é fundamental essa troca. O artista não pode viver isolado. Ele tem que trocar com seus amigos, com pessoas que têm um pensamento de cinema muito parecido com um deles, porque a gente é um homem do nosso tempo, né? E a gente tem que conviver com as pessoas. O Joaquim é uma produção luz brasileira, né? Tem uma atriz portuguesa, a Isabel, que está maravilhosa por sinal do filme. Já viu as trailers, mas vou ver a sessão comentária. E a Aspirina tem um ator também, não é? É holandês? É alemão. Alemão. E você utiliza sempre essa linguagem, esse intercâmbio com outras pessoas fora do Brasil? Eu acho que meus filmes têm um tom muito crônico, muito naturalista, que querem trazer uma verdade. Não uma verdade filosófica, uma verdade de sentimentos. E para isso, eu procuro trazer atores que eles têm a ver com o passado daqueles personagens. eu poderia trazer um brasileiro, um ator brasileiro, e ele podia interpretar um alemão, ele ia trabalhar o sotaque, a prausódia. Mas eu acho que você trazendo um ator alemão ou trazendo um ator português para interpretar um português, ele traz, além do sotaque, o jeito de caminhar, a cor, o jeito de ser. Isso já vai impregnando o personagem. Eu acho que vai trazendo uma verdade subliminal. Marcelo, Cinema Aspirino do Bus ganhou mais de 50 prêmios. Quero saber como é que está o Joaquim. Você está escrevendo ele em outras competições, festivais internacionais também. Como é que está a vida desse filme? Olha, depois que o filme foi exibido em Berlim, a gente se concentrou no lançamento no Brasil porque a gente queria exibir no dia 21 de abril, começar a carreira no dia 21 de abril, como começou. Então a gente não teve tempo de trabalhar nos festivais internacionais. Mas mesmo assim, o filme já foi convidado para o festival de Hong Kong na Ásia, passou no festival de Hong Kong ontem, com a sessão lotada, maravilhosa. A gente não pôde ir porque estava aqui em Teresina, mas a gente agora vai seguir a carreira deles de festivais e eu espero que ele seja muito bem visto e muito bem assistido. Prêmios é só consequência. O bacana é que ele avance pelo mundo. A gente falou de cinema pernambucano, teve uma frase no Brasil que era a favela Mouve, todo mundo, morro, rio, aquela história toda. Mas parece-me que agora o cinema brasileiro volta para si, para as suas próprias histórias. Como é que você vê essa nova fase do cinema do Brasil que hoje deu uma projeção internacional muito forte em festivais? Eu acho que está tão bacana a gente contar histórias que têm a ver com o nosso passado, quando o nosso presente é mais próximo, a gente está vivendo uma crise política, junto da crise política virando uma crise existencial, quem somos nós, que país queremos, que país queremos para o futuro. então a política está sendo discutida de uma forma tão rasa, tão superficial. Então que venham mais filmes que falam do nosso passado, que falam das nossas mazelas do passado, que falam das nossas mazelas do presente, que falam dos problemas de injustiça social. Porque a gente precisa agora refletir para aprofundar discussões políticas, assim como o Joaquim aprofundou seu pensamento político e fez um ateróico. Talvez a gente pode fazer alguma coisa para o futuro do Brasil. Marcelo, obrigado pela entrevista, bem-vindo ao Piauí. eu quero saber de você agora, para finalizar, qual o principal motivo para as pessoas virem Joaquim? Eu acho que o Joaquim é um filme que vai ensinar muito, ensinar não a palavra, eu acho que o Joaquim é um filme que vai ajudar a entender o Brasil de hoje, vai ajudar a entender como é que foi a nossa formação no país. E eu acho que me ajudou muito a entender que esse país só vai avançar se a gente construir uma sociedade sem injustiça social. Uma sociedade que o privilégio não esteja só na mão de poucos, mas também eu acho que é um filme de ganância, de traição e de amor impossível. E é tão legal falar de amor, né? Então, convido com vocês agora para acompanhar o trailer de Joaquim, vale a pena ir ao cinema para vê-lo. Aqui quem vos fala é um decapitado. Outros homens também conspiraram contra a coroa portuguesa, mas apenas eu perdi a cabeça. Uiu! Depois eu faço um chá de malaleuca para passar na tua cabeça. O Benedito é meu dono. É ele que mandou no meu corpo e tu não podes fazer nada. Faço uma oferta e te compro. Cadê você, Preta? Faz-te designado para uma missão no Sertão Proibido. O que importa é encontrar terras com ouro. Se for muito ouro, eu vou montar uma tropa para procurar cabos preta. Vamos contornar aquela montanha ali. está varana? Está varana? Está varana? Você poderia me vender para a minha mulher? preta é nome de cor. E o nome é Zua. Pegue ele! Para! Vai! Diz-me uma coisa. Descobriste sozinho? que nessa terra tem só três tipos de genes poeta. Bandido, corrupto, invadiu. Eu preciso fazer alguma coisa com essa minha raiva. De três de três anos chega um novo governador aí e leva tudo da gente para a coroa. Que nessas terras aqui quem é filho de tem. E quem é filho da não tem nada, não. Aproveitando esse embalo falando de Joaquim que retrata tão bem o Brasil e de certa forma um olhar de um cineasta pernambucano sobre esse grande mito quero falar agora com o Douglas sobre o cinema piauiense. Douglas, você foi um dos pioneiros nessa área através de Cipriano. Como é que está essa fase nova do Piauí? O que tem de novidade? O que você anda produzindo? Bom, nós sempre produzimos coisas, né? Desde a escala mais, digamos assim pessoal, familiar de gravar suas coisas gravar suas circunstâncias seus aniversários até o momento em que começam a contar suas histórias aí vai divulgando em cineclubes no bairro e como já chegamos até em mercado no mercado de venda mesmo de filmes que chegam a cinema e chegam em home video nós temos alguns exemplos não só o meu Cipriano mas Monteiro Júnior tem feito coisas o Cícero Filho tem feito coisas eu acho que somos ainda muito é uma produção ainda muito incipiente pequena ainda para o tamanho do Estado mas também com as questões financeiras e econômicas do nosso país impossibilita muito digamos fazendo devagar o que eu insisto não é em número de produção o que eu insisto para as pessoas que eu dialogo ou converso é sempre tomar mais cuidado com a qualidade da produção se o filme toda a equipe técnica paga se os atores são pagos se o produto é levado a Ancine para tirar o certificado de produto brasileiro que é o CPB que é uma espécie de CPF do filme de um produto audiovisual quer dizer enquanto nós não estivermos muito atentos a lidar com todas essas questões de fazer seu filme mas com todos os técnicos pagos a partir do momento ter um diálogo com o seu público interno mas o seu público geral no Brasil começar também a vender os seus produtos a canais a cabo a canais abertos a base de contrato sendo pago também isso nós da Trinca nos preocupamos e fazemos desde o início eu acho que é isso que nos pode colocar dentro de uma produção audiovisual que pode ser não só respeitada mas também representar a nossa cara a nossa identidade fazer com que o telespectador o sinérfilo também entenda mais da obra em sessões comentadas como essa hoje com o Marcelo qual a importância disso para um olhar novo sobre o cinema brasileiro? Olha, isso já começa com a própria postura dos cinemas Teresina de, digamos assim o senhor Fernando Oliveira me convidou para fazer parte da equipe de programação na qual eu divido com o Aquino que está aqui há bastante tempo é uma referência na programação de filmes no nosso estado e até em outros estados como Pernambuco que ele já trabalhou lá também a minha participação foi de trazer para o cinema teresina uma cinematografia mais ampla quer dizer enquanto se tem sempre esse acesso aos filmes da América do Norte aos filmes do Grande Circuito a minha preocupação e minha contribuição é de fazer com que o público teresinense e possa ter acesso a filmes da Islândia a filmes da Estônia da Rússia da França do México do Peru do Uruguai do Brasil e de todos esses países que também produzem podem dar ao nosso público uma referência mais maior mais ampla do que é realmente cinema e não ficar só bitolado a esses filmes de cinema então que tem seu nicho que são importantes e tudo mais mas a gente precisa dar oportunidade para o nosso público também assistir esses filmes de uma outra cinematografia está comprovado que tem público para esse tipo de cinema aqui tanto tem público como nós fizemos esse primeiro risco de ter um filme do porte do Joaquim um filme muito autoral um filme que tem uma narrativa que tem assinatura quer dizer quando eu digo autoral é porque para quem entende de cinema reconhece que tem assinatura do Marcelo Gomes é um filme do Marcelo Gomes e tendo ainda a presença dele quer dizer dentro desta formação de público que nós estabelecemos nos últimos meses desde o ano passado do final do ano passado agora nós temos um passo a mais quer dizer fizemos uma série de filmes trouxemos na verdade uma série de filmes para cá segundo passo para trazer um festival como veio no início do ano na abertura do Artes de Março o Festival Internacional Lumet Cinema e agora uma sessão comentada quer dizer o público ver o filme e pode dialogar direto com o seu realizador ok parabéns pela ideia pelo projeto viu muito obrigado